Olá amigos do canal Quebra Gala, eu sou o Fabiano, como sempre aí, queria deixar meus agradecimentos a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão comentando, deixando sua opinião, sua dica, continuem a nos apoiar aí, eu peço, né, generosamente aí que continuem a nos apoiar. E a você que ainda não é inscrito, corre lá e já se inscreve no nosso canal, pra não perder os nossos novos projetos, vem muita coisa boa ainda nesse 2021 aí, beleza? E sem muita enrolação, vamos terminar o nosso Tuk Tuk aí, é o nosso terceiro e último vídeo do Tuk Tuk, tá? Então sem muita enrolação, como eu disse, vamos aí pro nosso vídeo, né, com as fotos do homenageado aí, do projeto que ele enviou e bora lá pro nosso projeto. Então é isso aí, meus queridos amigos, tá aí o nosso homenageado dessa semana, é o Luiz Nascimento, né, ele fez o carrinho de Fórmula 1, personalizou ele aí, ó, ficou muito top, né, que sirva de exemplos pra todos aí do canal que queiram fazer aí. Então é isso aí, um abraço pro meu querido amigo Luiz Nascimento aí. Bora lá terminar nosso Tuk Tuk, né? Vamos lá, né, da mesma forma que terminamos o segundo vídeo aí, tá aí, eu troquei o farol, né, do Tuk Tuk, tá? Agora eu tô furando ali aquela barrinha de 6 milímetros e vou colocar a de 3, né, aquele espetinho que a gente usa na cozinha. É o único lugar que a gente vai achar essa barrinha de 3, eu acho. Por quê? Eu vou tá fazendo o guidão ali, né, da nossa Tuk Tuk, tá? Queria deixar meus agradecimentos aí a todos que estão acompanhando o nosso canal, né, quem tiver alguma dúvida pode deixar na descrição aí, que dentro das possibilidades, ali eu já cortei um pedacinho, tá? Vou lixando, que vai ser as duas manoplas, né, do guidão. Um pedacinho de meio centímetro, né, isso aí a gente vai fazendo e vai vendo ali a proporção, né? Mas pros senhores aí eu já deixei o projeto inteiro aí na descrição, com todas as medidas, tá? Mas podem alterar, fazer modificações, né? Passam de acordo aí com quem entender melhor. Mas pra quem tá começando aí, tá, acompanhando passo a passo aí com a gente aí, é só seguir as dicas aí que não tem erro não, tá? Vou colar a primeira parte ali do guidão, né, a primeira manopla. Não tem segredo, ó, né? Ah, mas eu não quero colocar a manopla. Sem problema. Faça só com, né, reto ali. Ah, eu não quero nem pôr o guidão, achei bonito sem. Sem problema, meus amigos. Ah, eu quero melhorar, quero colocar mais iluminação, mais enfeite. Tranquilo, né? O negócio é a gente... Ó, pra encaixar o guidão, ó, se for um negócio diferente que eu fiz, eu desgastei só um pouco ali, ó, com a broca, tá? Tá vendo, ó? Ele vai comer ali, deixar um buraco meio oval, né? Só pra encaixar, tá? Ó, o nosso guidão ali, ó. Porque é fino, né? Acho que é melhor fazer dessa forma, tá? Tô tentando, meus amigos, aí deixar os vídeos mais explicados possível, tá? Aí, às vezes, a pessoa já domina, fala, não, mas tá muito, né? Eu adianto o vídeo, sem problema, tá, meus amigos? É, aí eu tô marcando onde eu vou furar pra encaixar o suporte do teto. Ó, o teto, ó. Eu fiz meio no olho ali, né? Mas você pode medir, ó. Aí depois eu vou confirmar, ó, a distância, né? Pra ficar certinho. Por que que eu medi ali? Pra fazer atrás e ficar da mesma distância, né? Então, eu tento fazer o mais explicadinho pra quem tá começando, pra quem quer começar, pra quem tem interesse em mexer aí com madeira, conseguir fazer também, né? E pra quem já domina a arte aí, pega o projeto, dá aquela olhadinha no vídeo e já coro, né? Comecei ali os furos, né? Não tem segredo, né? Diversos vídeos aí no canal a gente faz esse mesmo tipo de furo aí. Se tiver alguma dúvida, pode dar uma olhada em outros vídeos, né? Pra poder tá encaixando a barrinha de seis ali. Fazer o nosso suporte do teto, tá? Deixei as barrinhas com seis e meio, mais horrendos, né? Porque ela entra um pouco ali dentro do painel. Atrás é dez e meio também, se eu não me engano, tá? Mas aí não projetem as medidas certinhas. Não deixem de olhar o projeto. Ah, mas eu quero fazer o teto mais baixo também, sem problema, tá? Ah, eu quero fazer mais alto. Fica a critério de cada um. Tô mostrando ali, ó. Eu queria mandar um beijo, né? Agora eu usei a broca cinco, tá? Depois eu usei a seis, pra mim. Quatro. Tá com medo de estragar meu painel, né? Se você preferir, pode ir direto com a seis, já. Tô medindo ali a barrinha de seis, né? O pessoal tem perguntado bastante, ó, de que eu... Essas barrinhas aí eu não fiz elas, tá? Eu comprei pronta, já adquiri pronta direto aí. Pelo Mercado Livre. Não tô fazendo propaganda do Mercado Livre também não, tá? Foi a forma que eu achei de comprar. Se você quiser também, tem diversos vídeos aí no YouTube aí ensinando como que faz essas barrinhas, tá? Então, como eu estava dizendo, um abraço aí, né? Um beijo mesmo forte pra todas as mamães aí do nosso Brasil, né? A gente tá publicando esse vídeo aqui hoje em dia das mães, né? Que eu vou mandar um beijo mesmo pra dona Fátima, né? Pra minha mamãe, né? E pra minha esposa também, né? Que é a mamãe do meu filho. Um beijão mesmo, né? Pra essas mulheres guerreiras aí. Então, tá aí. Eu tô cortando as barrilhas de trás, né? E de ali cortei, tá? Dez e meio lá. Não tem segredo, né? Segue a medida lá que tá no projeto. Vocês não vão ter problema nenhum. Eu queria mandar um abraço mesmo aí pra todos os amigos aí que tem se inscrevido no nosso canal, tá acreditando no nosso trabalho aí. Só motiva a gente a desenvolver mais projetos. Dá aquela deixadinha, né? Básica, tá? Queria agradecer muito. Tá, vou medir ali o guidão já. Já vou cortar também. O pessoal que tem comentado aí, tem deixado dicas, tá? Tenho recebido bastante pedidos aí, tá? Dentro das possibilidades a gente vai estar desenvolvendo, tá? Tá meio corrido, mas vai dar certo. Olha lá, já fiz o furinho ali, ó. O furinho também não tem segredo, né? A broquinha é quatro, você vai olhar o furinho meio diagonal. E colar o nosso guidão. E já tá ficando quase pronto o nosso tuk-tuk. Já vamos encerrando aí, né? Depois do nosso guidão só falta a gente colar o teto, né? O suporte do teto ali, o teto e já tá pronto aí o nosso tuk-tuk. Gostei muito de fazer esse carrinho. Ficou muito ajeitadinho. Mais um aí pra coleção, né? O pessoal aí que a gente conhece aqui tem pedido os carrinhos aí, né? Mas como eu faço só um pro canal aí, acaba não dando, né? Jeitos de... Pra gente tá doando. Fica pra coleção do Pedro, né? Do meu filho. Mas façam aí que, né? É bem legal. Já pode ficar pra coleção de vocês aí também. Olha, eu tô medindo, né? A altura pra ficar da mesma altura. E a hora que eu colar o teto já não tem problema, tá? Eu não costumo furar o teto, tá? Eu já colo ali direto. Todos os que eu fiz, pessoal, não descolaram, né? Mas se você quiser fazer um furinho no teto ali Pra encaixar o bastão 6 milímetros Eu acredito que vai reforçar ainda mais o plano de escolar, tá? É o teto de cada um, tranquilo. Não tem problema nenhum. O pessoal tem sugerido aí Eu acredito que fique bem melhor mesmo, tá? É que como eu não tive problema com isso ainda É que nenhum descolou Eu ainda prefiro não fazer esse furo aí, tá? Mas fica aqui teto de cada um. Então eu já vou pôr tudo no esquadro ali, ó E na medida certa Por quê? Porque aí eu consigo Já colo, não tem problema Senão você tem que ficar regulando o bastãozinho Na hora que você vai colar, tá? Ou pode fazer um furinho também no teto Fica aqui teto de cada um E aí vamos Terminando aí nosso Olha, pera, não afundou Tive que dar uma reguladinha Terminando nosso Tuk-tuk Tá aí, ó Agora é só esperar secar Ah não, desculpa Faltou colado agora O símbolo do táxi ali, né? Em cima ali O quadradinho Agora sim, né? Tá terminado aí nosso projeto aí Aí que maravilha Nosso tuk-tuk Limpadinha e já vou Mostrar a visão geral Para os senhores aí De como ficou o nosso tuk-tuk E tá aí o nosso tuk-tuk aí Que é ajeitado, né? Queria agradecer a todos aí Os guerreiros aí Que conseguiram acompanhar Os três vídeos, né? Agradecer a paciência aí Desejar uma excelente semana Para todos aí E é isso aí Tá aí o nosso carrinho Que é ajeitado, que ficou Então é isso aí Meus amigos do canal Que é bragalho Ficou pronto aí Nosso tuk-tuk, né? Queria agradecer A todos os amigos aí Que estão participando Do nosso canal Queria deixar um beijo aí Especial aí Para todas as mamães, né? Hoje é dia das mamães aí Então Um abraço apertado aí Para todas as mamães Do nosso querido Brasil aí Beleza? Um abraço forte Para todos aí do canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo